Desce sobre nós Sinto a paz que vem do vento Trazendo a luz da eternidade O seu sopro move a vida Faz o amor brilhar nas sombras Então siga o meu caminho Bem feliz no amanhecer Não me canso de pedir Vem espírito de amor Ilumina o meu ser Desce sobre nós Espírito de Deus Ilumina a nossa vida Com a luz que vem do céu Desce sobre nós Espírito de Deus Ilumina a nossa vida Com a luz que vem do céu Desce sobre nós Espírito de Deus Ilumina a nossa vida Com a luz que vem do céu Desce sobre nós Espírito de Deus Ilumina a nossa vida Com a luz que vem do céu Acende em nós Espírito de Deus Ilumina a nossa vida Ilumina a nossa vida Com a luz que vem do céu Amor que vem do céu Amor que vem do céu Amor que vem do céu